Hi kids! Hello! Good afternoon! Good morning! Good night! Que horas você está vendo esse vídeo? Na aula passada, nós começamos o nosso terceiro bimestre e nós começamos a falar sobre family. Repeat, family. Quem são os membros da nossa family? Quem são as pessoas que moram conosco? Aqui nós temos um exemplo de família, não é? Um exemplo das pessoas da família. Olha aqui, aqui nós temos mother, repeat, mother, father, grandmother, grandfather, brother, sister and baby. Além de tudo isso, ainda tem aqui, olha, um dog. Você tem algum bichinho que compõe a sua family? Então, nós vamos continuar hoje essa aula. O nosso livro, lá no nosso livro integrado, grandão, que tem a matéria de inglês, na página 400, 41, 441. Na página 441, que a gente olhou na aula passada, tem aqui a imagem de uma family. Olha aqui. Aqui está dizendo assim, o nosso título da edição. I like, olha aqui, ó. I like my family. Repeat. I like my family. Quer dizer, eu gosto da minha família. Mais uma vez. I like my family. Agora vamos falar rapidinho. I like my family. Você conseguiu? Muito bem. Olha aqui. Aqui nós temos uma família. O que eles estão fazendo? Será que eles estão assistindo um filme, uma série, uma novela? Eles estão todos aqui, na room, na sala da casa, sentados. Aqui nós temos quem? A vovozinha, a grandmother, o father. A Dora. Dora é filha. Se a sua mãe quiser te chamar, como é que ela vai chamar? É sister? Não, ela vai te chamar de Dora, que é filha. Dora. Mother, daughter, grandfather. E quem, como é que ele vai chamar para o filho? Ele vai te chamar de brother? Não. O que quer dizer brother? É irmão. E aqui é o son, que é o filho. Não é mesmo? E olha só. Na aula passada, vocês mandaram para mim quem é que compõe a família de vocês, não é? Algumas famílias são compostas somente pela mother e pelo father. Como a da Marina, por exemplo. Da Marina Borges. Que ela mandou um desenho que tem a mother, o father e ela. Just three. Entendeu? Just three persons. Apenas três pessoas. Mas nós temos famílias que são, olha, cheias. A família do Gustavo, por exemplo. O Gustavo tem uma daughter, que é a irmã, Ana Clara. Ele tem um brother, que é o Luca. Ele tem o father, que é o papai dele. Ele tem a mother, que é a mamãe dele. E a mother dele ainda vai ter um baby, que também vai ser uma sister. Não é? Não é legal? Temos a família do Pedro Henrique, que também é pequena. Ele também, eu acredito que ele mora junto com o grandfather dele, que é com o vovô. Assim como o Joaquim. Então, vocês me mandaram os tipos de famílias e o número de pessoas que tem no desenhinho. E olha só. Na atividade de hoje, é essa daqui do livro. Nessa página mesmo. E você vai desenhar aqui a pessoa que você mais gosta da sua família. Ih, professora, isso é muito complicado. Mas você pode desenhar mais de uma pessoa também. Ah, eu gosto muito da minha mãe e do meu pai. Vou desenhar minha mãe e do meu pai. Mother e father. Ah, eu gosto muito da minha mãe. Vai desenhar minha mother. Ah, eu gosto muito da minha sister. Desenha sister. Desenhe o brother, que é irmão. A vovó, a daughter. Quer dizer, a grandmother. E também pode ser o vovô. O grandfather. Você decide. E você vai fazer o seguinte. Vai desenhar essa pessoa aqui. E aqui embaixo, nesse quadradinho pequenininho, que tem bem aqui um retângulo, você vai me dizer quem ela é. Mas você vai escrever. Eu, por exemplo. Se eu desenho aqui o meu brother. Desenhei aqui o meu brother. Aqui embaixo eu vou escrever. Brother. Entendeu? É assim que é pra você fazer, ok? Depois que você fizer, vai fazer o quê? Take a picture. Vou ter uma foto. And send me. Você vai me mandar. Eu vou esperar. I'm gonna wait, ok? See you on next class. Bye, bye.